Há algum tempo se fala em Washington que Monica Lewinsky teria um vestido manchado de esperma, a prova definitiva do seu caso com o presidente. O FBI diz que nunca encontrou o vestido. A Casa Branca diz que tudo isso não passa de rumores requentados e que o presidente Bill Clinton está pronto a seguir negando que manteve relações sexuais com a ex-estagiária. Mas pode ser que no fim das contas o vestido exista mesmo. Segundo os rumores mais recentes, Monica Lewinsky teria entregue o vestido manchado aos promotores. A verdade só será comprovada depois de exames nos laboratórios do FBI. Enquanto o vestido de Monica passava de mão em mão, Linda Tripp, que gravou suas conversas sobre Clinton com Monica e deu origem à confusão toda, encerrava seu depoimento ao júri de instrução e dizia que não passa de uma pessoa comum, transformada em megera por escolher o caminho da verdade. Mas, de acordo com duas pesquisas recentes, a maior parte dos americanos ainda acha que Bill Clinton está fazendo um bom trabalho na Casa Branca, embora possa ter mentido sobre seu caso com Monica Lewinsky. A maioria também acha que o presidente deva depor diante do júri de instrução, algo, aliás, que já está marcado para o próximo dia 17 de agosto. A maioria também reprova a imunidade concedida à ex-estagiária. Um pouco mais de metade da opinião pública também acredita que Bill Clinton possa ter mentido em juízo quanto ao seu relacionamento com Monica Lewinsky. Enquanto isso, o suposto ressurgimento do vestido manchado mostra que o festival de baixarias desse caso parece não ter fim. E isso, ao contrário do que se imaginava, está deixando o público americano cada vez menos interessado nas aventuras sexuais do presidente dos Estados Unidos. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.